Eu acho que a arquitetura é sempre observada normalmente como um tótem, como um processo final, como um projeto final, que tem uma certa integridade. Mas a arquitetura é um projeto de larga escala que tem, como qualquer obra, tem elementos microscópicos que às vezes são colocados como quase um exemplo do assunto geral. Então a gente queria um pouco inverter, já que o Artacho tinha uma atenção a esses detalhes, a esses elementos da arquitetura. Então o lustre acho que foi o ponto de partida desse pensamento, porque cada prédio tem um lustre que se assemelha, mas é sutilmente diferente do outro. E a cada prédio parece que existia uma obsessão, um desejo, uma fruição, um prazer em desenhar um novo lustre, às vezes mais de um lustre, um para a área externa, um para a varanda, um para as varandas internas. Ou seja, ele tinha ali uma tipologia. Então a gente tinha muita curiosidade mesmo, como pesquisadores e pessoas que vêm pensando a obra do Artacho, de como é que isso vai atravessando o tempo. Como é que o lustre do Louvre, que foi feito no ano seguinte do lustre, por exemplo, do Planalto ou do Viadutos, como é que vai criando uma espécie de genealogia de uma pessoa que, como eu disse, não vinha de nenhuma tradição, nem necessariamente deixou uma tradição como filiação à obra dele. Então tinha uma gramática, uma língua muito própria. Então vamos estudar essa maneira que ele compunha, essa maneira que ele articulava o pensamento construtivo dele. Então a gente foi encontrando elementos que são elementos clássicos da arquitetura, e alguns elementos também são mais particulares da arquitetura do Artacho e também daquele período, que não são tão mais comuns na arquitetura de hoje, um pouco tentando entender essa pragmática construtiva mesmo, menos ir para o mundo das ideias ou o mundo do raciocínio teórico, coisa que não temos também, porque a arquitetura do Artacho, como eu falei, ela foi muito pouco considerada em termos acadêmicos, e olhar para os aspectos construtivos, materiais, formais, que parece que é aquilo que ele mais se debruçava, se interessava e desenhava mesmo à mão. E realmente os elementos se repetem. Então, exemplos são o cobogó, as gradilhas do guarda-corpo, as pastilhas, a paleta de cores de cada edifício. As marquises das coberturas, as janelas. A gente falou que o Artacho era um aquarelista da cidade, mas ele também, acho que um dos interesses da gramática também é essa aquarela interior que ele fazia, isso que a gente falou da indústria e do artesanato, e desenvolveu a paleta de cores dele para os banheiros. Mas cada andar tem uma cor diferente, então tem várias combinações. Às vezes os azulejos são azuis com a louça da pia rosa, às vezes é amarelo e verde, às vezes é branco e verde. Então, esse prédio dentro também fez uma divisão de cores. Quem está construindo numa escala como a dele, num prédio como o Louvre, que tem pelo menos 500 apartamentos, você decidir a cor de cada vaso sanitário. É um nível de minúcia que a gente tem que observar a minúcia desse criador e olhar essa linha desse desenho e o que era tão importante para ele. Até o próprio Louvre tem o lustre que é para fora e tem o lustre que é para dentro. Então, acho que olhar o todo do Antácio é ver como ele articulava essas decorações, esses elementos. Até porque são muitas coisas. É uma arquitetura do excesso, ela é maximalista. Então, a maneira da gente conseguir até pesquisar, pensar e fazer o público raciocinar com a gente é um pouco decupar e destrinchar esses elementos. Também porque isso já foi muito feito. Colocar todos os prédios numa linha do tempo, um do lado do outro, cada um tem o ano, tem o número de apartamentos e tal. Isso a gente acha que já foi feito. A gente acha que a gente deveria embaralhar e pensar, então, a genealogia de cada um dos elementos. Então, vamos fazer uma história do lustre, uma história das janelas, uma história das rampas. E o Antácio era uma pessoa fiel, que se mantinha nesses seus elementos, tanto que até hoje você bate o olho num Antácio e você reconhece rapidamente, apesar de não ter se afirmado como uma escola, uma tradição. Então, esses elementos dão a própria identidade do trabalho dele. A gente achou que era uma maneira criativa. Foi um pouco inspirada numa Bienal que teve, há uns anos atrás, do Rem Kuhas, em Veneza, que chamava Elementos da Arquitetura. Uma coisa que nos inspirou enquanto inspiração teórica de outras exposições que a gente viu para pensar essa exposição. Mas a gente acredita que tem muito a ver com o próprio trabalho do Artácio.